E a gente continua no esporte, o Novo Hamburgo tem amanhã uma batalha no estágio do Vale às 3 horas da tarde contra o Caxias. Hoje pela manhã o time aproveitou para treinar jogadas para a disputa de amanhã contra o Caxias pela Copa RS. Depois do aquecimento o treino foi para as jogadas táticas, estas ainda permanecem em segredo pelo clube que optou por não liberar as gravações das jogadas. O time continuou o preparo com o jogo disputado entre os atletas do Novo Hamburgo. Lembrando então que Novo Hamburgo e Caxias é às 3 horas da tarde de amanhã.